Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Project Evo. Galera, olha só, hoje a gente vai raidar essa mega base aqui, tropa. A maior base e o maior raid que eu já fiz aqui no Project Evo, que eu já vi no Project Evo, tropa. Até agora ainda não vi um raid tão grande igual esse daqui, pra gente não. Então já deixa seu like no vídeo. Lembrando, se você não assistiu o vídeo de ontem, é continuação desse daqui. Vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Então corre lá assistir o vídeo também, bem. Galera, olha só, ali é a entrada da base, tropa, a porta principal, então eu vou raidar no fundo. Sempre faz isso, tropa. Sempre antes de raidar uma base, você olha onde tá a porta principal. Ah, bamba! Ah, bamba! Ah, bamba! Dá que explode, bem. Sempre quando você for raidar uma base, Project Evo, sempre olha a porta principal. Se a porta principal tá na frente, você vai raidar no fundo, tá? Sempre no fundo da porta principal. Bom, dê uma olhadinha aqui, galera. Eu vou esperar ver se alguém vai ficar online. Porque se eles virem ficar online, eu vou ter que vir armar, né, tropa? Eles estão jogando em quatro aqui, ou é dois, se não me engano, nessa base. E aí eu vou esperar, tropa. Se eles estiverem online, aí eu venho armar e raio deles online. Bom, Blatinos, voltei na base, galera. Ih, esqueci de colocar a cama lá fora, tropa. O cara lascou. É, os caras não ficam online até agora, tropa. Então eu vou deixar minhas armas na base. Ah, bamba! Essa base é muito grande, tropa. Então é melhor eu vir pelado pra cá, tropa, porque daí eu volto com todo o loot que eu consegui pegar daqui, né? Tive que voltar lá fora, tropa, na base, colocar a cama ali fora e já aproveitei e voltei na base pra ficar mais bomba. Ah, bamba! Dá que explode, bem. Galera, lembrando vocês que a partir da semana que vem que volta o normal. E a questão dos vídeos de leste, tá, tropa? Essa semana ainda não vai ter vídeo de leste, tá bom? Só semana que vem, lá por terça-feira, tá, tropa? Segunda ou terça-feira já começa. Bom, já chegamos aqui no primeirinho loot, né, tropa? Aparentemente eu achei que ela teria mais parede aqui de steel. Só que os caras parece que... Não sei, tropa. Deve ter steel guardado, né? Porque é o jogador de free fire, né, tropa? Quer dizer, jogador de leste, né, bem? O jogador de leste, ele deixa o loot no gabinete e não upa a base. Ah, bamba! Boa! Vamos subir aqui, então. Vou começar a raidar de cima pra baixo, tropa. Pra gente começar a descer depois na base, que fica mais fácil, né? Do que ficar subindo, né, tropa? Deixa eu aproveitar pegar esse lootzinho aqui já e levar pra base. Bom, vamos levar, buscar a C4. Vamos levar a primeira carregada de loot, tropa? A primeira viagem de loot. Já vamos voltar pra base com a mochila cheia. E vamos voltar agora com a C4 pra Tinovski. Vamos ver o regaço que a gente faz nessa base aí, tropa. Essa base aqui, galera, pra raidar online vai ser muito complicado, viu, tropa? Muito complicado mesmo. A parte de cima dela ali, como vocês viram, ele tem... Ele fizeram essa base perfeita, tropa. Pra PVP, tá? Pra segurar um raid ali, uma base muito top, tropa. Então, vamos começar a raidar? Ah, bamba! Ah, bamba! Ah, bamba! Ah, bamba! Cuidado que explode, bem! Olha o bugzinho. Esse bug aqui, galera, quando acontecer esse bug, é só você colocar pra construir e tirar de novo, tá? Ele já desbuga. Eu não sei por que acontece, e geralmente acontece... Nossa senhora, arma lendária, galera! Meu amigo, João Canabrava, muito obrigado pelo loot, tamo junto a nós. Platin! Já tomou ra... Ai, meu Deus! Oh, my God! Platin, acho que eu não sei o que fazer, galera. Vou lá na base levar esse loot novo, depois eu volto. Tô sozinho, né, tropa? Então, carregando... Nossa, galera, é muito loot. Ó, tropa, segunda viagem de loot. Vai marcando aí, tropa. Duas viagens de loot já, mochila cheia, hein? Mochila full, bem. Já voltamos aqui, tropa. Vamos, Platin, agora eu voltei de cavalo, galera. Tinha vontade de a pé, caso eu morresse ou tinha cama lá na base, né, tropa? Aí vem o cavalo rapidão pra chegar aqui. Caso os caras ficam lá, hein, ó. Coloca pra construir e tira, pronto. E aí, Platin! Vamos acordar, bem. É a hora de acordar, né, Platin? Tá dormioco demais, bem. Meu Deus, galera. Olha isso daqui, tropa. É muito loot. Oh, louco! Ai, meu... Oh, my God! Tropa, é muito loot, tropa. Muito loot mesmo. Vamos dar a terceira viagem de loot, galera. Vai marcando aí, viu? Terceira viagem de loot, mochila full, ó. Só loot de raid agora, bem. De novo, né? A outra também foi loot de raid. Arma lendária, tropa. Muita arma lendária. Eu nunca usei essas armas lendárias ainda. Nossa, e tem muita arma aqui, galera. Muita arma mesmo. AKM. Nossa, as minhas tombes. Eu vou triturar tudo, tropa. Ó, pra tentar de roupa de choque, tropa. A roupa mais forte do jogo, ó. Pode ver que ela tá arrancando 13, tropa. Eu tô atirando de M4. Pra arrancar a 3 tem que ser a roupa das roupas. Ó, a parte de cima nem precisa raidar, tropa. Ó, é a área de PVP. Ainda bom que eu consegui bugar ali. Ai, morre logo, platinose. Cadê a roupinha? Aquela roupa de... Opa, ó, o ember na mochila ainda. Olha, eu falei que era a roupa de choque, ó. Só a perneira, eu acho que era a perneira de steel, né? Mas o resto da roupa tudo de choque. Caraca, tropa. Eu acho que esse daqui é o top 1, galera. Se esses caras forem o top 1, eu vou ficar em primeira, tropa. Vou ficar em primeiro lugar, que eu tô em segundo. Então, se eles forem o top 1, contra o que eu vou ficar em segundo. Quer dizer, eu vou ficar em primeiro agora, né? Galera, olha só a quantidade de luxo que tem nessa base, tropa. Não tem cabimento no trem desse. Eita, platina farmador, viu, tropa? Farma demais, platinose. Muito obrigado por ter famado, bem. Muito obrigado, escravo de jovem. Farmava pro caixão dó. Lembra, platinose, que eu ainda tô meio ruim da voz, tá, galera? A garganta tá meio inflamada ainda, né? Mas já tá sarando, viu, tropa? Então, logo, logo, os vídeos voltam ao normal e a voz do alfa, tá bom? E o alfa não tá doente, platinose. Tava, né? Mas já sarei, velho. Mas não tá cabisbaixo, igual o platinose comentou. Tinha respeito ao alfa, velho. Caraca, minha garganta dói, tropa. Quando faz esses gritos loucos aí. Não tem jeito, velho. Vamos voltar pra base, tropa? Galera, já guardei o loot aqui na base. Vamos voltar de novo correndo, velho. Tô com muita pressa, tropa. Com medo também desses caras ficarem online. Apesar de se eles ficarem online agora, a metade do loot ali eu já consegui levar, né, tropa? O problema é que eu quero pegar os gabinetes, galera. O gabinete da base e pegar o Ember. Eu quero ver quanto de Ember tem nessa base, tropa. Olha isso, é muito loot, galera. Nossa, olha o tanto de cano. Meu amigo, é um cana brava. Muito escravo, tropa. Esses caras são famosos escravos de jovem. Não, escravo de jovem, não. Esse é o escravo do alfa mesmo, viu? Não tem jeito. Bom, galera. Vou deixar esse loot ali sumir. Vou levar esse loot pra base. Depois eu volto. Aproveitar. Dá pra raidar isso aqui já? Acho que tem mais C4 aqui, né, tropa? Vamos lá na base buscar. Ó, armadilha de explosivo ali, ó. Vou lá na base buscar mais C4, galera. Já volto aqui e já... Vamos começar a continuar raidando. Vambora, bem. Quarta viagem de loot, né, tropa? Quarta ou quinta? Não sei. Já perdi as contas. Vamos falar que é quarta, né? Ah, quarta, Pratinho. Hoje é sábado, bem. Ah, vamos. Quebrou? Coloquei uma mais? Não, quebrou. Opa. Ó, o rastrador tudo desligado, ó. Pra que colocar o rastrador na base pra ficar desligado, Pratinho? Ó, pra que, bem? Fala pro alfa, pra quê? Fri que eu acho estranho, galera. Ó, não deveria ser assim, tropa. Você quebrar o rastrador com munição. Isso aí é absurdo. É muito caro, galera. É muito demorado pra você conseguir. Pelo menos pra quem joga só lua, né, tropa? Pra você conseguir um rastrador dessa aí, 762, ó. Com torre de fuzil, né? E aí, pra quebrar, galera. O cara vem com o facão, o cara quebra, ó. Galera, estamos dando a quinta viagem de loot já. Ó, quinta ou sexta. Eu vou falar sempre uma atrás, tropa. Mas se tiver uma na frente, isso aí vai marcando. Eu já perdi as contas, tá? Mais cinco viagens de loot já. Lembrando, tropa. Roupa de couro, roupa de ferro, Thompson, munição 9mm. Não tô levando pra baixo, tá, tropa? Vou deixar sumir. Olha, munição 9mm. Não vou levar pra baixo. Vou deixar sumir tudo. Eu vou pegar esse daqui, mas eu vou jogar ali fora, tropa, pra poder... Aqui, ó, guardei um cantinho só pra colocar esse lixo e coisa que eu não vou levar embora. Olha aí, tropa. Olha a quantidade de loot que eu não vou levar, ó. Olha isso. Meu amigo, Jão Canabrava. É muito loot. Galera, isso aqui eu vou jogar tudo fora, viu, tropa? Vai sumir tudo, ó. Roupa de ferro, roupa de couro, Thompson, essas armas... Coisa fraca, assim, tropa. Coisa que é de início de servidor. Vou jogar tudo fora. Vamos continuar o nosso raid, então, pra gente nós. Abando, abando. Bora. Quebrou? Ainda não. Falta mais uma. Duas. Faltou um. Aê, quebrou. Boa! Opa, arrastadorzinha. Calma, alfa. Calma-se, acalma-se bem. Quebrado no faca, mano. Eu não vou nem gastar munição. Na verdade, eu não quero fazer barulho, né, tropa? O medo de tomar o famoso counter-hide aqui, né, bem? Apesar que eu já levei o loot todo pra base, né, tropa? Então, só se tiver mais loot aqui, né? Mas o que eu quero é o gabinete, galera. Tem muito tempo que eu não raid uma base no proietil aqui, que tem a ember no gabinete, né? Ai, caramba. Amadilha explosiva, tropa. Como é que eu não vi isso? Bom, já voltei aqui, galera. Vou pegar o nosso lootzinho. E vamos continuar o nosso raid, galera. Vamos pegar esse aqui. Será que tem roupa? Uma roupa de ferro, não. Roupa de ferro não poderia levar, não, tropa. Poderia levar, né, galera. Triturar e tudo mais. Galera, vocês têm uma noção, tropa. Tem 1k de couro lá na minha base, tropa. 1k de couro. E pra quem não sabe, aqui no Project Evo não é igual lá no Leste, galera. Pra você conseguir 1k de couro aqui é meio complicado, viu? Cada animal que você mata aqui vem 3 couro. No máximo 4, tá? A maioria das vezes vem 2. Ah, bando! Boa, explodiu. Ó o bugzinho. Achamos o gabinete, galera. Finalmente, tropa. Finalmente. Boa, pratinha. Boa. Cadê o gabinete? Quer dizer, cadê o ember? O ember, o ember? Eu quero ver quantos ember tem. Nossa senhora. Galera, 62 ember. Fiquei em primeiro lugar, tropa. Raidei o top 1. Boa, pratinha. Boa, boa, galera. Respeito o alfa, pratinha. Acho que eu já falei, bem. Respeito o alfa. Respeito a minha história, pratinha. Não é assim que funciona, bem. Eu já falei, pratinha. E outro, galera. Esses caras aqui, ó. Bom, eles estão meio longe da minha base, né, tropa. Minha base fica do outro lado do mapa. Mas ninguém mandou eles construir a base no mesmo lugar do mapa do alfa, né, bem? Aproveitar e raidar o muro agora, galera. Já que tem muita bomba lá na base agora. Eu vou raidar esse muro e vou terminar de pegar o resto do loot. E vou roubar esses cavalos dele aqui, tropa. Não vou só raidar a base. Eu ainda vou fazer mais. Eu vou raidar o... Vou pegar os cavalos. Um deles eu vou matar e o outro eu vou levar pra base. Aí agora eu vou ter que raidar outras bases, galera. Pra pegar... Achar pedra, tá? Pra mim... Eu vou aumentar minha base agora. Quero upar minha base totalmente pra full. Ó, deixar minha marca aqui, né? Pra fazer... Né, tropa? O alfa esteve aqui, bem. Vambora, tropa. Vamos roubar um cavalito. Opa! Ficou online, galera. Ó, ficou online. Ih, platinha, ficou online tarde demais. Agora não tem mais loot, não. Platinha, respeitosa, bem. Muito obrigado pelo loot, peixe nosso. Galera, agora eu vou mostrar a quantidade de loot aqui na minha base, tropa. Pra vocês verem a quantidade de baú que eu tive que colocar na minha base. Pra guardar o loot desses caras, galera. É muito loot, bem. Muito loot mesmo, tropa. Não sei nem o que fazer. Ó, comecei e cheguei aqui, ó. Primeiro baúzinho de loot, tá, tropa? Todos eles full. Aqui tem outro baú também. Ó, dois baús, né, tropa? Três baús, ó. Tudo full também, ó. Já vou terminar de encher isso aqui. Três baús já também, tudo full. Quatro baús, galera. Todo full. Cinco baús, tudo full. Ó, esse aqui, ó. Só de canto, tropa. Vai, vai, acelera bem. Aqui, seis baús. Full também. Vambora, tem mais aqui. Opa, tem espaço aqui, ó. Eu procurando espaço na base. Caraca, tropa. Aí, seis, sete baús. Já perdi as contas. Vambora, lá dentro tem mais, tropa. Isso daqui eu já mostrei. Tem mais, é, bastante baú lá dentro ainda, tropa. Pra mostrar pra vocês. Tá todos eles full, galera. Não cabe nada. Esse aqui também, ó. Full também. Esse aqui, esse aqui também é full. Tem até uma arma ali, ó. Sei lá como é que é o nome. Aí, ó. Outro baú full também. Outro baúzinho pequeno full. Outro baúzinho pequeno full também. Outro baú grande full. Tudo full, tropa. Full lascado, mano. Não é full lascado. Dessa vez não é full lascado, viu, Platina? Presta atenção, velho. Dessa vez não é o alfa full lascado. Dessa vez é full loot mesmo. Literalmente, tropa. Muito loot, galera. Muito loot mesmo. Meu Deus do céu, galera. Muito loot. Pô, achei um espacinho aqui. Já vou guardar o resto do loot. Aí, ó. Nossa Senhora. Bom, tropa. É isso aí. Agora... Ah, tem mais baú ali em cima ainda, tropa. Eu tive que colocar no baú na parte de cima, aqui no segundo andar da base, ó. Vou mostrar pra você a quantidade de luz, tropa. É muita coisa. Aqui, tropa, ó. Aqui em cima tem mais dois baús. Tem lá um escondido, lá no cantinho, tropa. Tá vendo lá, ó? Outro baú que tá lá também, tá full. E tem esse aqui também que tá full. Só pra vocês verem, né, Platinozki? Essa é a vida do solo, né, Ben? Outras vezes você perde, outras vezes você ganha. E é isso, Platinozki. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Valeu e fui!